Bem-vindo a só um bolo, a cabeça, a ponte, o sol dos milhão Correção e o ninho, a gente vai pensar em seus dedos que eu tenho de monte Antes de dois carros do outro, de ter um pouquinho mais chato Com o peito, com o peito, com o peito, com o peito, com o manhão e seu milhão Lá fora, beita a mão, barulho, todos velho, pique cheio Minha bag é marrom, escuro, lou e ficou lá do bem Chama, chau, de serza, tudo bem, que hoje tem pegado mal Lá fora, beita a mão, barulho, pique cheio Minha bag é marrom, escuro, lou e ficou lá do bem